Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças sempre com vocês aí trazendo novidades este vídeo aqui gente é só para mostrar o que pode ser feito com a moto baixada de leilão para quem é cliente aqui eu já procurou por nossos vídeos no YouTube já viu sobre essa moto Trax Fly 125 modelo cross é modelo de trilha e que o pessoal usa muito o estado como ela estava e como ela ficou no final né então a gente reestilizou a pintura colocou pneus novos pintou o quadro todo motor revisou funcionou ela trocou capa de banco foi feito tudo nela então isso é para vocês verem ter uma prova de que toda moto baixada de leilão vendida aqui no Guarani Auto Peças quando se tem né e pode se dar um trato fica praticamente desse jeito aí tá certo gente então esse é só mesmo uma dica uma amostra né da inspeção revitalização revisão feita na Trax Fly 125 serviço feito executado aí pelo Guarani Auto Peças essa moto já foi vendida hoje pertence a nossa cliente Daisy aí que está com ela no momento tá certo gente maiores informações entrar em contato através do whatsapp prefixo 31 fone 9 864 8 50 98 então agora vamos lá 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 vamos Obrigado.